A cultura do brasileiro deixar para fazer as compras no último dia Aproximadamente 12% dos consumidores tem essa mania Aqui no município de Rolim de Moura, hoje, véspera de Natal, dia 24 As ruas estão assim, movimentadas O comércio também está aquecido Muita gente buscando pelo presente de última hora Entre os motivos que levam os brasileiros a deixar as compras para a semana final Antes da festa, soma-se 48% Já 24% esperam o pagamento da segunda parcela do 13º salário Enquanto 23% ficaram sem tempo para ir às lojas com antecedência Mas se o consumidor deixa para comprar muito em cima da hora Acaba não tendo tempo para pesquisar preços E consequentemente, gasta muito mais Sem mencionar o risco de não encontrar o produto desejado E ter que optar por algo mais caro Comprometendo o seu orçamento Vai ser um show de vendas hoje O dia amanheceu muito bom, ensolarado A previsão é de sol o dia inteiro Então, se a gente pode vir aproveitar Com certeza vai ter ótimos negócios Já é cultura do Brasil deixar para o último dia as compras? É normal, né? Geralmente pessoas deixam para o último dia Por falta de tempo também, devido à correria do dia a dia Muitos conseguem um dia de folga Que antecipa o Natal E aproveitam para ir às compras O que tem sido mais procurado na loja, Rodrigo? Para presente neste ano? Hoje o pessoal procura muito televisores Muitas geladeiras Fornos elétricos Então, assim, a procura está muito boa O comércio está aquecido Aquecido, graças a Deus